Vem comigo refazer essa anotação? Eu não gostei muito dela, os subtítulos estão enormes, o corpo do texto está um pouco estranho, então bora refazer. Para o novo título, eu vou utilizar esse marca-texto da Mildliner em tom azul. Então a paleta desse resumo vai continuar em tons azuis também. E como esse marca-texto da Mildliner tem duas pontas, eu vou utilizar a segunda delas para fazer a outra parte do título e assim dar um contraste entre eles. E para finalizar os detalhes do título, eu vou utilizar essa caneta em gel da Zebra Sarasa 0.7. Título finalizado com os detalhes feitos e olha que coisa mais linda que ele ficou, assim, minimalista. E vamos então para o corpo do texto. Resumo finalizado e comente agora qual você prefere, mas agora ou a anterior.